Olá gente, meu nome é Letícia, eu estou participando, acabei de participar do curso Salto Quântico e a Lucura e algo interessante que me aconteceu foi que eu estava com passagem marcada, comprada, com hospedagem e tudo, tudo, tudo pago, curso inclusive em Belo Horizonte e de repente tudo deu errado, não sei porquê, mas do nada me apareceu este curso de Wallace Lima e aí de repente eu caí aqui de paraquedas, estou aqui, então e agora eu entendo o que eu vou fazer aqui o que me chamou a atenção foi a autocura, eu acho que para a gente, quem quiser trabalhar com isso, você precisa primeiro se curar, se trabalhar e é isso que eu estou fazendo e dos cursos que eu já fiz, nesse eu encontrei a maior cura e eu saio daqui felicíssima, leve, muito leve, muito obrigada a Wallace e a toda a equipe, gratidão